O Grupo RCN de Comunicação realiza cinco eventos que promove o conhecimento e traz para Mato Grosso do Sul grandes especialistas corporativos. Amanhã, inclusive, acontece uma palestra aqui em Três Lagos que faz parte desse ciclo de palestras que o Grupo RCN de Comunicação está realizando. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre essa palestra que acontece amanhã. Depois de dois anos, o Grupo RCN de Comunicação realiza cinco grandes eventos corporativos. O CBN em Ação, o RCN em Ação, o CBN Agro e o primeiro Fórum RCN de Economia. Palestras que trazem para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas da atualidade em diversos segmentos, promovendo conhecimento. O primeiro deste ciclo de eventos aconteceu em Campo Grande, com o vice-presidente da Vetex, que falou sobre a gestão 4.0, marketing e vendas no mundo digital. Acho que fazer negócio é entender o comportamento do cliente e conectar o seu negócio nessa rotina, nesse comportamento. Isso vai fazer o seu negócio aprender muito mais e criar solução e não ficar vendendo produto ou serviço. O RCN em Ação é um ciclo de palestras que acontece nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, trazendo especialistas nas mais diversas áreas, promovendo o desenvolvimento do Estado. E o próximo acontece aqui em Três Lagoas, com a palestra de Eugênio Musaki. A palestra do doutor Eugênio Musaki acontece no Espaço Papilon. Em entrevista para o grupo RCN, o professor ressalta que são nestes momentos de mudanças que as oportunidades aparecem. Mas é preciso saber ter este olhar. É um momento de uma certa instabilidade no país e também no mundo, se nós levarmos em consideração esses fenômenos internacionais que estão acontecendo, com a guerra da Ucrânia, a tentativa da Finlândia e da Suécia de entrarem na OTAN, a negativa da Turquia. Enfim, quando a gente olha para o panorama geral, ele é um pouco assustador, o que leva a fazer com que a gente tenha dificuldade de fazer planejamento, de nos organizarmos. Minimamente, o que a gente poderia dizer aqui na palestra é que esse é exatamente o momento de a gente se organizar, de a gente se planejar, porque sempre que nós estamos diante de um momento de mudança, de transformações, de crises, fatalmente virão também uma série de oportunidades. E isto não é, Cristina, uma força de expressão, uma retórica de autoajuda. Não, é real. Isso está mais do que comprovado pela ciência da administração, pela economia, que quando você fica atento para as oportunidades que existem diante de uma crise, você realmente consegue se desenvolver, crescer e tirar vantagem. O agro, essa importante cadeia de produção que impulsiona Mato Grosso do Sul, não ficou de fora. Na semana passada, o primeiro evento do RCN Agro trouxe Maurício Bellinello, que ressaltou aos produtores a importância de saber produzir, mas também saber comercializar. Quando chega na hora de comercializar esse produto, parece que ele age quase que por reflexo, pouco a pensar e muito a executar. E a ideia principal é trazer para o agricultor médio a ideia de que a comercialização dos seus ativos tem toda uma lógica de mercado que, a depender da forma com a qual você executa esse tipo de atividade, ele pode trazer, ao longo dos anos das safras, uma melhor condição que a gente chama de sustentabilidade financeira desse ativo. Para o diretor comercial do grupo RCN, Tiago Pires, o ciclo de palestra mostra que este é o momento certo para promover a informação de qualidade com discussões de alto nível e acompanhar os grandes especialistas do mercado. Isso aí é a capital mundial da celulose. O grupo RCN tem 72 anos de tradição na cidade, nasceu da cidade com o Jornal do Povo e expandiu para 13 veículos de comunicação. Nós estamos, então, no maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste, chega, então, em Três Lagoas, e é uma oportunidade única da população, dos empresários, dos empreendedores e os colaboradores das empresas terem acesso a muita informação que vai prover e apoiar o desenvolvimento individual de cada um com o Eugênio Moussac.